Uma das minhas linhas preferidas, menos 0.75, handicap asiático. Se você não sabe o que é isso, recomendo que você inclusive olhe os vídeos aqui do meu canal para que você entenda mais sobre o handicap asiático. Afinal, é aqui o principal tema desse canal e um dos principais mercados para quem é apostador profissional. No vídeo de hoje eu vou te falar qual é o meu principal segredo para definir se eu vou embarcar nessa linha de menos 0.75 ou não, beleza? Depois da vinheta, vai DJ! Fala galera, beleza? Eu sou o Danilo Pereira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo tem uma resposta muito simples, mas por muitas pessoas desconhecidas. Então vamos lá. A linha de menos 0.75, ela te diz que se você tiver uma vitória, se o seu time que você apostou ganhar por um gol de diferença, você terá metade da sua aposta em green. Se você tiver por dois gols de diferença, você tem o green por completo. Então, por exemplo, você apostou R$100 numa odd de 1.50. Então, uma odd de 2, por exemplo. Se você ganhou por apenas um gol, você tem praticamente R$50 de lucro. Se você ganhou por dois gols, você tem R$100 de lucro. Usei as odds arredondadas para ficar mais fácil do seu conhecimento. Ou seja, o primeiro fato que me faz decidir se eu vou apostar no menos 0.75 é o quê? Essa linha ter valor. Para ter valor, obviamente, eu tenho que fazer uma precificação. Não é o tema desse vídeo. Agora, tem um fato que me faz decidir por que fazer o menos 0.75 ao invés do menos 0.50. Ou por que fazer o menos 0.75 ao invés do menos 1, que é uma linha mais agressiva. Tudo se resume ao seguinte. Quando eu tenho um vencedor claro neste jogo, porém, eu não vejo o jogo para over, eu vejo o jogo para under, eu vou normalmente no menos 0.50. Quando eu vejo um vencedor claro, mas eu vejo o jogo para over, eu vou no menos 0.75. E por que isso ocorre? Estatisticamente, os jogos de menos meio têm uma tendência maior a ter under. Os jogos de menos 0.75 têm uma tendência maior a ter over. Isso porque, normalmente, as equipes que goleiam os seus adversários, mais vezes têm menos 0.75 do que as equipes que têm menos meio. Outro índice é que, quando se espera menos 0.75 em um evento, nota-se que existe uma chance maior de gols por parte desse time, um ataque mais agressivo. Logo, a maioria das equipes que possuem ataques agressivos possuem uma chance maior de terminar um jogo em over. Imagina aqui, um 3x1, por exemplo, te dá um green. Um 3x0 também. Um 4x1, um 4x0 também. Então, é sempre uma decisão muito crítica e muito subjetiva na hora de você escolher entre uma linha e outra. Óbvio que eu sempre levo em consideração os tics de um evento. Então, se eu tenho menos meio me pagando 1,70 e o menos 0.75 me pagando 1,80, eu vou fazer o menos meio. Porque a diferença de 10 tics, para mim, entre uma linha ou outra, é mais razoável com uma linha mais confortável. Ponto. Agora, dentro de uma normalidade, onde essa linha varia de 20 a 24 tics de diferença, que é mais ou menos essa média, eu opto por decidir o jogo mais over no menos 0.75 e o jogo mais under no menos meio. Fica aí com essa dica. Um grande abraço para você. Comenta nesse vídeo o que você achou. Deixa aí a tua sugestão também. Valeu? Um grande abraço. Não se esquece de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança.